A OAB Santos hoje traz uma convidada muito especial, a doutora Sueli Monterrosso da Cruz. E eu, Lúcia Roballo, vou ter a honra e o privilégio de entrevistá-la. Doutora Sueli, bom dia. Bom dia. Nós estamos em pleno outubro rosa, né? Caminhando para o novembro azul. Eu queria saber, doutora, se o câncer ainda é um tabu e como as pessoas podem, se elas sentem dificuldade na prevenção da doença. Isso. Gostaria muito de agradecer primeiro o convite, a lembrança do meu nome. E sim, o câncer, a palavra câncer ainda é um tabu. As pessoas têm muito medo. Eu ainda recebo pacientes hoje em que as famílias pedem para não comentar, não contar que o paciente tem câncer. Mas eu acredito sempre que isso vai mudar com a informação. Quanto mais informação nós damos em relação ao câncer, melhor os pacientes vão começar a se prevenir melhor, com certeza. E vão ter, vão parar de ter medo em relação. Tem paciente que tem medo até de fazer exame porque acha que o exame vai descobrir algo, né? Então, hoje em dia, a condição que eu acho é que tem que ter mais comunicação sobre o câncer. Não é só o outubro rosa, não é só o novembro azul. Nós temos que falar sobre a patologia o ano inteiro, sobre o câncer de cólon, né? Câncer de pulmão. Nós temos que tirar a mistificação da doença. Doutora, a doutora como médica oncologista é conhecidíssima e de primeira linha aqui da nossa cidade. Eu agradeço. Nós queremos saber com relação aos profissionais advogados, né? Que é a nossa classe. Os advogados e advogadas mulheres. A gente vive num estresse constante. Teria alguma dica, alguma dica com relação à prevenção do câncer? Com certeza. E isso não é só com os advogados, né? Nós estávamos até comentando. Os médicos também e outras profissões. Ainda mais nessa pandemia, que muitas pessoas ficaram restritas, né? Em casa. As dicas são aquelas que todos nós conhecemos e que não praticamos, né? Alimentação saudável, com baixo teor de gordura saturada. Tentar alimentos, mais frutas, mais legumes, fibras alimentares, exercício físico. Ter o nosso, por exemplo, câncer de próstata, está muito vinculado ao colesterol alto, à obesidade. Câncer de mama também, vinculada à obesidade. A pessoa não ter nenhuma atividade física. E também uma atividade espiritual ajuda bastante. Mas a prevenção está. Não fume. Bebida alcoólica só socialmente. Evite. Gorduras saturadas. Comer mais fibra. Mais legumes. Mais peixe que tem ômega 3, que protege. E tentar levar a vida de um modo como os nossos antepassados levavam. Andar mais. Em vez de ir de carro na padaria, vai a pé. Subir a escada, em vez de pegar o elevador. São atividades pequenas que a gente pode mudar o nosso dia a dia. Certo, doutora. E com essa pandemia, eu imagino que as pessoas, muitas, tenham deixado de vir às consultas por medo da pandemia. Como é que a doutora está lidando com isso? E como é que a gente pode trazer essas pessoas de volta? Nós tivemos muitos problemas no início. Isso foi um grande medo nosso. Por quê? As pessoas deixaram... Eu recebi uma paciente ontem, por exemplo. O diagnóstico dela foi feito dia 2 de fevereiro. 2 do 2 de fevereiro. Ela veio na consulta ontem. De um câncer. Então, isso me assustou muito. Nós estamos tentando sempre... O que nós fazemos? Ligamos para a casa dos pacientes. Os pacientes que estão em tratamento, é mais fácil. A gente... Alguns não queriam nem tomar quimioterapia. Nós ligávamos, conversávamos, fazíamos online e tentávamos resgatar esses pacientes de volta. Os controles, a gente também segurou um pouco no início, naqueles que eram de risco. E depois começamos a convocar novamente esses pacientes para a consulta. A maioria, vou dizer, 90%, tem os nossos telefones, tem nossos e-mails. Então, entram em contato e o que a gente pode fazer para poder retornar esses pacientes é importante. A minha preocupação é aqueles pacientes que estão parados. Principalmente pacientes SUS, pacientes que ficavam parados e não estão conseguindo marcar consultas. Porque o grande problema é fazer o exame, ou agendar uma consulta, está muito complicado. É uma queixa de todo mundo. Não só da rede privada, mas do SUS também. Doutora Sueli, muito obrigada pelas dicas, pelo seu tempo precioso, para dividir seus conhecimentos conosco, da UAB Santa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Estou às ordens, o que precisar e no momento que vocês quiserem. Muito obrigada. Agradeço. Tem muita coisa bacana que a gente pode fazer pelas pessoas que estão fazendo o tratamento de câncer ou que tiveram a doença. Eu estou aqui com duas irmãs que fazem a diferença. A Roberta e a Carla. A Carla é tatuadora e eu sei que ela vai fazer o curso de tatuagem para poder fazer reconstrução por tatuagem de seios das mulheres que operaram. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas para a Carla, porque estamos no mês do outubro rosa e eu acho que é bem próprio que a gente trate desse assunto. Carla, como é que surgiu a ideia desse trabalho de tatuagem nos feitos de peito das pessoas que têm necessidade de fazer essa energia? Eu sempre admirei muito esse tipo de trabalho e ele nunca foi muito divulgado. Eu acabei conhecendo esse trabalho porque eu sou fisioterapeuta e durante a minha formação eu trabalhei com algumas mulheres que tiveram câncer de mama. Então, eu fiquei sabendo desse trabalho. E como eu sempre gostei muito de trabalho manual, de arte, de pintura, eu falei, ah, vou fazer um curso e vou aprender a fazer esse negócio aí. Se não der certo, não deu, né? E aí, eu fui buscar, primeiramente, essa área do câncer de mama, né, de reconstrução da areola por tatuagem, ela é mais vinculada à micropigmentação do que à tatuagem. Então, eu achei dentro de cursos de micropigmentação essa área, especificamente. E aí, eu fui atrás, né, resolvendo praticamente todos os cursos que eu conseguia e deu certo. O trabalho da Carla é incrível. Eu queria fazer uma outra pergunta pra você, Carla. A partir de quanto tempo da cirurgia a pessoa pode fazer esse trabalho? É, o ideal é a pessoa já não ter mais nenhum tipo de tratamento, não estar fazendo químio, rádio e ter pelo menos um ano de cirurgia, de reconstrução, né? Porque tem a cirurgia da mastectomia, da mastoplastia radical, que elas tiram totalmente a mama, né? Todo o tecido que pode gerar mais câncer. Então, elas primeiro tiram e depois elas colocam um implante de silicone. Às vezes, isso é feito no mesmo procedimento, às vezes não, tudo depende de casos, né? Então, o ideal é um ano após a última cirurgia. Tem médico que libera antes, aí com a liberação do médico a gente faz, mas se não, é um ano. E precisa de algum cuidado especial cada depois que você quiser a tatuagem? Ah, é, cuidado de qualquer tatuagem. Então, é importante depois hidratar bem a área que foi pigmentada, não expor ao sol, mas como é uma região mais íntima, é um pouco até a mensagem de cuidado que expor alguma coisa no braço. Tá certo. Parabéns, Carla, pelo seu trabalho. Obrigada. E pelo seu artista. Bem, agora eu vou falar com a Roberta. A Roberta, que é empresária e trabalha, eu sei que uma vez ou algumas vezes ela produz alguns brigadeiros rosa e o produto, o que ela recolhe, a renda dos brigadeiros, ela dá para alguma instituição. Então, eu queria que você falasse, Roberta, como é que surgiu essa ideia, como é que funciona. Com certeza. A gente sempre busca projetos sociais dentro da empresa, né, para ajudar instituições que tenham essa necessidade. Então, o Outubro Rosa é mais uma desculpa que a gente usa para poder ajudar, poder fazer essas campanhas sociais que a gente tem. Então, durante todo o mês de outubro, já desde que eu tenho a empresa, né, a gente doa todo o lucro revertido desses brigadeiros que é vendido durante todo o mês para alguma instituição de caridade ligada ao câncer. Não necessariamente ligada ao câncer de mama, né, ligada ao câncer no geral. A ideia é sempre ajudar as pessoas que têm necessidade com esta doença. Então, esse é um dos projetos que a gente tem na loja, que eu já faço desde sempre. E eu falo que, assim, é uma coisa tão pequena, né, é algo tão irrisório para mim, que se todo mundo fizer um pouquinho, né, se cada loja puder doar um pouquinho, não só no Outubro, mas em outras situações. Tem lojas que doam se você ganha um doce, se você doa sangue e outras diversas campanhas que a gente pode fazer. Então, se todo mundo der um pouquinho, não vai doer para ninguém, né? Olha, parabéns. E que instituições que você ajuda, Roberto? Olha, eu já ajudei o NACAC, que é um núcleo de câncer. Já ajudamos o Neomama, aqui em Santos. E esse ano, a gente está ajudando o CENIN. O CENIN, ele não recebe lucro, um dinheiro, né? Eles não têm essa política. Então, a gente sempre entra em contato com a instituição para esclarecer que a gente vai fazer, né, essa doação. E cada uma, a gente vai se adaptando dentro da realidade de cada uma. Então, o CENIN, ele não pede a verba. Então, com a verba dos Brigadeiros Rosas nesse mês, a gente vai comprar utensílios que eles precisam. Então, vamos comprar fraldas geriátricas, lenços, perucas, objetos para as mulheres de autoestima, batom, hidratante. E, entre outras coisas, alimentos não perecíveis, tudo que eles precisarem. Eu vou conversar com o pessoal da diretoria. Eles vão me passar e, com essa verba, a gente vai comprar e levá-la para eles. É, Rô, e como é que as pessoas podem ajudar esse projeto, né? Porque acho importante que a gente saiba como é que cada um pode contribuir um pouquinho, né? Não como empresário, mas como cidadão. É muito fácil. É só comer brigadeiro. É só comer brigadeiro. Então, eu só ia até a loja, né, durante todo o mês de outubro, comprando o Brigadeiro Rosa. Você já vai estar ajudando. E a gente também deixou uma caixinha lá de doações. Não necessariamente você precisa ir à loja só para consumir, né, o brigadeiro. Mas você pode levar algum tipo de doação dentre essas que eu falei. Ou você pode ir diretamente até no sininho. O sininho sempre precisa de doações. Então, você pode ir até lá e fazer algum tipo de doação. Mas vai até a loja, porque aí você já come o doce e já ajuda, né? Aliás, o doce lhe dá uma delícia, né? Parabéns, Gerson. Estou suspeita. A Helena é top. Parabéns. Muito obrigada, meninas. Vocês fazem a diferença na sociedade em que nós vivemos. Espero que todos possam colaborar um pouco com esses projetos que são realmente muito importantes para as pessoas que estão fazendo os tratamentos. Obrigada. Obrigada.